Rapaziada, coquetel molotov, como é que é? Eita! Ô gordinho, devagar! E aí rapaziada, sou Ali! Começando mais o vídeo pra vocês! E mano, um milhão, essa semana a gente vai gravar, eu beijando outra vez. A gente vai gravar. E é o seguinte, esse vídeo aqui não é mitor. Mitor ou não mitor? Mitamos. Mitamos. Mas mitamos. Mitamos, mitamos. Para tudo, para tudo. Olha o que chegou pra mim da Banggood. Olha, mano. Olha isso. Você tá ligado que é isso, né? Você tá ligado, né? Que você bota o bagulho aqui, o celular aqui dentro e você assiste em realidade virtual, né? Aí você fala assim. Meu Deus. Gigi! Quanto? Quanto? Chuta! É bem good, né? O valor rápido, tem que ser rápido. Uns 500 contos. 600. Olha aí. Olha ali o valor. Apenas 60 reais. Sim. Rapaziada, falando sério. Mano, 60 reais, mano. 60 reais. Na moral, compra o seu filho, mano. Ou você tá ligado com uma porrada de pai aí. Ou então pede pra sua mãe, mano, aproveita que o dólar sobe e o valor aumenta. 60 reais esse óculos de realidade virtual. 60, mano. É mentira esse valor, mano. 60, mano. É mentira, na moral. 60 reais na Banggood. Ó, 60 reais. Só aqui, ó. Na Banggood. Demorou? Primeiro link na descrição. Acessa lá. É nóis, tamo junto. Bora pro vídeo. Sem enrolação. Eu não vou pedir like. O like vai ficar por conta de vocês. Acesse o primeiro link aqui na descrição. Vai lá e clica lá pra você conhecer a Banggood e pra você ver esse óculos aí por 60 reais. É nóis, tamo junto. Lá tem câmera por 120. Tem celular por 115, 140, 150, é nóis. Bora pro vídeo. Vai. Gordo, a missão hoje é o que, gordo? Tá vendo essa merda aqui? Não vai baixar essa merda aqui. Você tá vendo, né? Eita, minutinho. Vai fazer embreagem também? É bom trocar platô. Diz que embreagem. Vamos coitar as mãos desse carro aí, gordão. Por quê? Tá alto? Tá não, tá bom a altura. Tá alto. E aí? Hã? Ó. Já vou comprar o esprezão ali, pintar. Pintar essas rodas. Não, não. Vou pintar. Não vai pintar essas rodas pretas, não. Mas vai. Pinto Black Piano, deixa tudo preto. Pegar uma furadeira, embaixo no escapamento, assim, ó. Furar já. Ele tá achando que eu tô brincando. É sério isso, gordo? Tu, 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 tu. Como? Como é que é? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. O pai não sabe, mano. Então ela precisa fazer isso aí rápido. A ideia de vídeo foi ele. Ele que falou. Foi o seu. Um dos últimos vídeos foi você, gordo. Foi ele, pai. Foi você. Ele falou. Ele tava assim. Acho que ele fritou a cabeça dele. Só ele. Olha, coitado, mano. Cara, seu pai. Mentira. Você falou, Gordinho. Falou. Se liga, se liga, se liga que eu vou falar aqui no posto. A gente comprou gasolina no galão, se liga. Oi, irmão. Pra fazer coquetel molotov, como é que é? Coquetel? Eu não sei, coquetel, irmão. Pra fazer coquetel aqui. É só jogar o pano, pegando fogo aqui e tacar no ônibus? Já era. Já era? Demorou. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. Ai, cara. Já era, foda-se. Mas o que é o robô? Você não tá louco? Ô, Thiago. Como é que faz isso aqui? Vamos ver o que é fazendo o botão, mas o galão usou. Eita, graça. Quando vira, ele pega ali. Mas ele tá alinhadinho. Mas bora. E, GG, corte aí lá. Para lá. Ó. Ele pega aqui. Quando vira. Pega bem no telescópio. É o Matheus que deu. Aí, ele anda pra frente, ó. Vai bonitinho, ó. Olha lá. E aí. Fica caminhando. Choro de fenda. Você sabe bem? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vira a porta. Eita! Ô, gordinho, devagar. Gordinho! Ai. Gordo doido. Nossa, agora tá abriu a porta. Esse gordo é doido. Nossa. Segunda hora. Você é infinitinho, não é para lá. Nossa, isso é chama. Pneuzinho, pega mesmo, ó. Pega. Olha, tá pegando aqui, Gê. O paralão. É, caralho, ó. Olha, é a hora que endireita. Olha, ele desabela, ó. O cara dando um trampo aí, na polina, enquanto vai sair uma coma. Vai no rolê. É, meu dão. Entendeu? O Gordinho conhece todo mundo aqui, ó. O pessoal tudo olha pra cá, ó. Sabe que, mano, isso aqui é uma nave, né, mano? Olha lá, não vê não? Tudo olha aí, ó. Rolê monstro. Ei, cachorro. O Gordinho tá aí? O Gordinho tá aí? O porra, Gordinho. O cachorro, ó. Belo. Tchau, mano. Me ajuda. Cortou os pulso aqui. A serra desceu. E ele brigou, ela fez um Y aqui. Ele tava esmorrecido, branco, assim. Falei, caralho, mano. Aí falei, mano, chama a ambulância, uma coisa. Pegou o cigarro, carteira. Não, eu vou pro PS. E foi, mano? Tá com os braços assim, ó. Vindo do sangue. E foi, mano? Falei. Aí, rapaziada, ó. É o antes. Nossa, agora ele tá falando tudo certinho. Nossa, tudo certinho. É o meu meu. Tá, tá. Ah, vendo um clipzom. Vendo um clipzom. Rapaziada, vai fazer a magia. O Gordinho vai fazer a magia aí. Faz, Gordinho. Faz a magia. Se o Danilo não é louco, chega aí. Olha onde ele deixou o cigarro e o isqueiro, mano. Na bomba. Olha. Você é doido, mano. Você quer explodir a oficina? Essa louca. Porra, mano. Não faz isso, não. Não, cara. Tira a roda. Mas não vai nem soltar. Tira a roda. Puta, como é que você sai essa roda aí? Me chama de velha ali. Carilete, carilete. Carilete, carilete. Carilete, carilete, carilete. Moleque. Você tá deixando o carro do meu pai. O pai vai olhar assim e falar. O que você fez no meu carro? Ou ele vai falar. Nossa, ficou louco. É pra rebaixar, não é pra... É pra rebaixar. Eu só tô vendo. Cuidado aí, orelha. Ô. Papai. Papai. Não fique bravo com nós, hein. Pagou pra ficar monstro. Isso. Segura teu filho. Daqui, daqui. E solta mais direito aí, moleque. Vai. Não, eu quero deixar do jeitinho que você fez no gol ali, ó. Pra ficar... Esse barulho gostoso. Toma, deixa essa merda, velho doido. Ó. Aí, pai. Ó, nós tá arrumando teu carro. Tá quebrado, velho doido. Vai fazer aqui um pingue de sol, né? Como que é o pingue de sol? Fazia. Já era. Mano, eu tô com medo isso daqui escapar na nossa cara. E o Gordinho falou que... O Gordinho falou que é original. O escapa. É, pra deixar do jeito que tá o gol. Ué, e você acha que o gol tá como? Só o cano. Só o cano? É. Então pode cortar. Nossa, essa parada... Não, mas corta e guarda. Porque depois isso não é pra emenda. Corta e guarda. Guarda. Corta e guarda. Viu? Corta e guarda. Não tem como cortar, não? Ai, tá soltando. Ó, agora você pega o escapa-me e tira ele agora, Gigi. Eita, minha bagulha. Tá quente? Tira ele e guarda. Que depois é só emenda, viu, burro? O cara monta um gol. Com o suspensor ar. Com tudo. E não consegue tirar o escapamento. Que graça! Mas nós gosta, cara. Mas vai ter que fazer sim. Aqui, ó. Tem que tirar aqui, ó. Só a borracha mesmo. Só faz assim. Ó. Só faz assim ela. Ela sai. Bora lá começar a trabalhar aí, né? Isso aí. Você entendeu o que eu falei que fez isso? Aí, aí, aí. Isso aí. Cadê a... A fita, Gigi? Ah, você quer proteger essa merda? É. Ah, você quer proteger essa merda? Escapo esportivo, cara. Olha isso. Por isso que é bom ter... Por isso que é bom ter inscritos, assim. Os caras colocam aqui no gordinho. Porque... Vai! Vamos lá comprar spray pra nós. Missão de vocês dois nesse vídeo. Trazer um spray preto e vermelho. Brilhante pra nós. Consegue? Dois minutos. Tá. Aí, a gente pode regular. Assim, você quer? Ou assim? Assim. Ou assim? Eu acho que... Assim? Sim, sim. Sim, sim. Cadê o gordo? O pessoal tá dormindo, né? Da hora, gordo, ó. Cortamos bola, cortamos escapamento. Da hora. E ele tá como? Imita ele dormindo. Como é que ele tá deitado agora? Tem que juntar nós cinco pra fazer a partida do Blastoise. Amor, amor. É, acabada quente. Chegou o marreiro? Tem que colher as batatas da terra. Mas a mulher vai até pra ver. Sim, ó. Ah, amor. Ah, amor. Amor. Manda aí de cima o caminhão derripa na cacunda dela. Ai, a fó bola. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O marreiro pegou. Ele levou pro buraco. Por aqui. Nossa senhora é possível. Tudo assim, assim. Tudo assim, ó? É, um pedacinho. Aí, o engenheiro estruzificou, mano. Corta a mola no meio. Que que vai acontecer? Ai, ai, ai. Se pensar coisa ruim, mais um pedaço. Mano, ele tá desmontando o carro, mano. Que que ele já atuou? Ai, que que que? Nossa. Ele tá desmontando o carro. Nossa. Ai, papi. Ainda vai baixar o carro agora, rapaziada. Cortamos as molas de trás. Cortamos as molas da frente. Pintamos as pinças. Colocamos subwoofer lá embaixo, lá. Pintamos aqui a gradinha pra deixar black piano. Ó, aqui pretinho. Aqui já tirou. Aqui acabamento. Soldamos o ferro ali atrás. Máscara negra nos faróis. Pinça pintada. Roda pintada. Agora eu vou baixar pra ver como é que ficou. Sai daqui, demônio. Música 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 Me inscrito e vou baixar outra vez. Cadê o seu canal? Ah, meu canal no YouTube tá Gordinho Skar. Gordinho Skar? Depois você me manda o link que eu vou botar no vídeo. Como fazer motor de maré. Aí, ó. Quem tem coragem faz. Chama, filho. Deixa o link no canal do Gordinho. Vai lá e se inscreve no canal dele. A gente vai bolar um bagulho ainda essa semana aqui. Pra gente fazer, tipo, pegar 5 mil inscritos. É, ou Kombi, ou Fusco, ou Chevette. Manda aí o que vocês querem que a gente faz, que a gente vai procurar e fazer a arte que vocês querem. Mas sem zoeira, hein? Nós vamos fazer um carrinho da hora. É nóis. Aquilo ali já vai pro chaveirinho. Sei lá. Nós vai botar ele no museu. Vai deixar ele parado. Pra vocês visitarem ele. Demorou? Pode vir aqui. Pode vir aqui no Gordinho. Fazer uma visita, tirar uma foto com a fraladeira, trazer a namorada, pode jantar, almoçar lá dentro, fazer um churrasquinho. Cada foto real. E isso também. Aí, já era. Só vem. É nóis, tamo junto. Bora pra casa. Vai. Mano, a gente tá dando um retoque final, tá ligado? Fala aí, Gigi, que o cabeleireiro falou o que o maluco falou. É o seguinte, rapaziada. Nós pedimos um jantar no palete, né? É, só terminar o carro. É, só terminar. Era só arrancar essas merda desse seu filme. Aí nós falamos assim, eu tiro, pô. 120 reais aí, pô. Só. Aí eu falo, não, beleza, tudo bom, né? Mas, pô, ele falou, não, é só puxar não, ó. Piu, é só puxar assim, ó. Olha aí, ó. Não tá nem ficando cola, ó. Pera aí, cara. Trabalhei com esse seu filme faz 40 anos. Eu tenho 16? Eita. 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 Tá achando que eu tenho um cara de rico? Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, o carro é em movimento, cara, ó. Ehehe. Olha. Febrinho, ó. Não, não, não. Não, pé de seco, ó. Cara, sobrou só o que eu faço, cara. Ó, ó. Eita merda. Eita, leveira. Toma. Já pula pro outro, mano. Vai ficar clarizão. Vídeo verde, monstro. Parou de chover, Gegê. Vai te limpar o carro. É proibido com o seu... É proibido com o seu... É proibido com o seu... Gente, graças a Deus, mano. Tamo indo levar a nave pro velho agora. Mano, acho que ele vai ficar... Não, eu sou. Eu acho que ele vai curtir. Eu conheço meu pai. Eu conheço meu pai. Não, eu sou louco. Não sou, né? Mas eu conheço. Ele vai curtir. Ele vai curtir. Não, não, não. Não, não. Vou dar uma câmera pro Gegê. O Gegê vai lá pra cá. Fala pra ele. Vai inventar alguma média. Ela faz. Ele desceu, hein, burro. Demorou? É nóis. Aí ele vai pegar a reação. Deu chegando com o carro. É nóis. Já volta aí. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Dan tá vindo aí. O carro tá dando uns pirifarra aqui lá. O seu carro lá. O Dan tá vindo aí. Seu carro. O meu carro? É, não deu no meu carro. Não, é mentirinho. É, não deu no meu carro. É, não deu na hora, hein. Que maravilha, mano. Caralho. Estamos desde de manhã nos carros aí, filho. Fui. 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 Aí, rebaixamos. Tirou esses insumfilme velho. Tiramos os insumfilme velho. Agora o vidro tá verde. Deu uma ducha. Escape novo lá embaixo. Aqui, ó. Pinça vermelha. Pintada. Escortivo. É a mesma roda ou seja... É outra roda, né, pai? Parece outra, né? É outra. Aqui, ó. Chega. Ó a frente. E a frente. Caveirão. Tudo preto. Zero. Brilhando. Curtiu? Muito louco, hein. Vai lá. Dá um pião lá. Muito louco, mano. Acelera, acelera. Acelera. Ó, mas você não pode, mano. É comigo mesmo, chá. Não, não acelera não. Vai na moral. Agora eu vou baixar do carro, viu? Aí. Não esqueci não, ó. Essa semana a gente vai levar lá na West Zone pra botar chip no Azira e as rodas também é segredo, hein, pai? Segredo. Demorou? Eu não merecia isso. É nóis. O canal do GG vai estar na descrição também. Ele grava só conteúdo de carro, bagulho monstro, bagulho editado. Vai lá, se inscreve no canal dele também. Se inscreve, hein, seus puta. Pra se inscrever. Mas o moleque se inscreveu no seu canal, burro. Se inscreve seus bandos de burros. Você tem que entender que você tem que ir lá e me ajudar, seus monstros retardados. Seus monstros de merda. Vai lá e se inscreve no canal dele, doido. Vai estar aqui, vai na descrição. Primeiro link na descrição vai ser o bagulho da Bigood que vocês viram aí. Vai lá que, ô, esse bagulho é mó da hora, mano. O óculos virtual o bagulho. Você coloca assim, ó, sei lá. Você assiste, o bagulho é monstro, mano. E é baratinho, mano. Baratinho. Demorou? É nóis, tamo junto. Até a próxima. Eu não vou pedir like nesse vídeo, mano. Eu quero que vocês deem like porque gostaram do vídeo. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui!